E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cash. Quem fala é o André, o Gione, o seu host e o mundo seria um lugar melhor com um brócolis gigante. Caralho, e eu pensando que a minha frase não ia ser tão impactante, tu me veio com essa frase do brócolis. E aí, pessoal, quem fala é o Dude e Mob é 100% bom. 100% bom, cara. Mas o Dude já chegou no 100% ou ele cresceu até o 100% à medida que foi se desenvolvendo? Cara, eu vou dizer que ele carregou até o 100%. Porque tu lembra aquele meme do cavalo que tem, que as pessoas fazem com as temporadas, que tipo, o cavalo vai se desenhando mal e tudo mais? Mas o Mob é tipo um cavalo muito realista desenhado, tá ligado? Eu vi que teve um cara na internet que ele até desenhou esse meme do cavalo com o Mob. Só que ele desenhou um cavalo, tipo, totalmente estilizado com o Mob no 100%. Mano, ficou irado, velho. E é uma representatividade muito legal do Mob, porque do começo ao fim, ele é muito redondo, né? Porque agora, como acabou as três temporadas aí, a gente pode ver ele como ele é redondo como anime, né? Perfeito. E, inclusive, que foi uma novidade pra mim, quem me falou foi o Dude recentemente, a terceira temporada foi a última mesmo, né? Então, o pessoal já divulgou, né, que não teremos mais temporadas de Mob Psycho. Não chorem. Rolou até a arte... Rolou até a arte promocional do mangaka, né? Do autor, o One, que é o mesmo de One Punch Man, né? Inclusive, a arte promocional com o desenho horroroso dele, né? Mas faz parte. Nem se compara com o traço da galera que desenha os mangá dele, né? É, ele desenha o Mob e é o Saitama com o cabelo, cara. E pior que, mano, é muito isso, né? Sim, é muito isso. É um monte de personagem é isso, né? Se tu parar pra olhar, tipo, realmente o desenho não é o forte do cara, né? Mas o Estúdio Bônus fez um ótimo trabalho aí das três temporadas de Mob. Com o prato. É, entregou um prazo cheio. E o cara manda bem também, a escrita é legal, as personagens são legais, estão não desmerecendo, só a arte mesmo, que é feia, né? Mas ninguém merece, ninguém tem que nascer, sabe? Ninguém tem que treinar pra desenhar bem pra caramba também. Cara, na verdade, eu diria que o One, ele é a prova viva que, mano, tu não precisa saber tudo pra poder fazer uma parada foda, né, mano? Porque o cara, nitidamente, dá pra perceber, se tu olhar os primeiros webcomics lá do One Punch Man ou do Mob, tu vê que o cara, ele, mano, ele tinha uma história muito foda na cabeça dele, só que a arte em si dele era, tipo, zero. Mas o cara ficou popular com uma história muito bem escrita, mano. Então, cara, pensa só quantas pessoas aí existem pelo mundo com uma história muito foda, só que, bah, mas é um serizinho, ah, não vou fazer e tal. Cara, se lancem no mundo, cara, não tenham medo de vocês mesmos. Caralho, Dud já veio com o papo inspiracional aí, que vem na pegada de Mob, né? Ah, mas então falando de Mob, a gente tem que falar sobre si mesmo, né? Cara, é verdade, cara, sobre amadurecimento, sobre crescimento, né, cara? Então, nossa, muito foda, muito foda. Hoje o papo vai render, tô sentindo, tô, 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 tá, tá crescendo em mim aqui o negócio, tá crescendo. Tá quase 100. Mas mais antes, Dud. Não, ainda não, tá louco, senão eu vou sair gritando aqui no, no, senão eu vou chegar no tempestade chegou, né? Então não vai gostar ainda, cara. Por favor. Não vai gostar, segura, segura, segura. Só os antigos conhecem essa. Muito bom. Bom, antes de entrar no episódio, gente, eu gosto sempre de relembrar aqui nesse comecinho de episódio que você também pode ajudar a cúpula a crescer, evoluir, amadurecer. Olha aí, cara. Você pode fazer isso apoiando o projeto de diversas formas. A maneira mais clássica e mais simples é divulgando o nosso conteúdo. Então você pode falar pras pessoas que você conhece um projeto, que fala sobre animes e mangás, enfim. Pode ser o próprio site. Então, às vezes, não quer recomendar o podcast porque a pessoa, pra quem você quer recomendar, não é tão fã da mídia. Pô, recomenda o site. A gente tá sempre fazendo artigos novos por lá. E agora, especialmente, a gente começou um trabalho bem especial com YouTube Shorts, né, Dud? Então, cara, o Dud tá fazendo uns cortes assim, cara, que é inacreditável. Ele pega um corte da gente falando um negócio nada a ver. Calma, não crie expectativas altas, cara. Não, ele tá pegando. Eu tô falando que embaixo do que eu vi. O corte da cúpula, assim como a gente... Querendo ou não, a equipe da cúpula, ela tem um pouco de capricho nas coisas que faz, né? Então, dá pra dizer que o Shorts da cúpula agora, ele é do estilo cúpula, tá ligado? Ele tem o seu estilo próprio, basicamente. Ô, Dud, é o nosso cúpula corte. Cúpula, cúpula corte. Não, pelo amor de Deus, para de dar nome pras coisas, André. Cúpula corte. Por favor. Caralho, mano, cúpula corte, velho. Que é mais perfeito que isso. Cúpula corte, velho, não, não. Cúpula corte, já pegou, velho. Cara, mas assim, ó, a tua ideia de nomes é sempre cúpula ou alguma coisa com raio, trovão e a coisa em si, tá ligado? Mas tem que ser, né? Vou chamar do quê? De pagode conigiri? Igual. Nossa, imagina. Igual a nossa ideia, hein? A cúpula quase virou pagode conigiri, cara. Já pensou, velho, como é que tu vai começar um podcast e o teu podcast é chamado de pagode conigiri cast, velho? Imagina, imagina. Não, ia ser só pagode conigiri, não ia ter cast, né, cara? Será? Um dia a gente vai começar isso aí, velho. A gente vai ter esse quadro e a intro vai ser um pagodinho e tu vai gostar, cara. E tu vai gostar, vai ser um negócio muito brasileiro. Caralho, vai ser muito... Será que existe uma pessoa que curte, o cara curte muito pagode e anime? Sim, tipo, um gosto muito específico. Existe os japonês lá que fazem pagode brasileiro. É verdade. O pagode japonês é um dos caras ficando... Falei bosta, falei bosta. Falei bosta, falei bosta total, velho. Caramba, cara. Com certeza. Vou até me esconder aqui, velho. Vou até me esconder aqui, né? É um nicho... É um nicho enorme. Quem tá ouvindo e pegar essa ideia e sair na nossa frente vai estourar com o pagode conigiri. Só me escuta, cara. Só me escuta. Mas, bom, além de divulgar no boca a boca, vocês podem apoiar o projeto diretamente com seu dinheirinho. Se você achar que faz sentido, é só ir lá no catarse.me barra Cúpula Trovão, dar uma olhadinha nos níveis de apoio a partir de 5 pilinhas por mês. Então, é um valor que muita gente consegue arcar. Muita gente que tá aqui ouvindo talvez queira ajudar o projeto a chegar mais longe e não se importa em abrir mão desse 5 pilinha pra investir aqui na Cúpula. Então, cara, abre lá o catarse, dá uma olhadinha, vê se faz sentido, apoia, entra no grupo de apoiadores. Em breve a gente vai ter mais coisas legais pros apoiadores, então fica ligado aí pra quem quiser tá mais perto aí nesse círculo de apoiadores da Cúpula. E tem também as doações pontuais, né, Dud? As doações pontuais, né? Então, tem um QR Code aqui embaixo de mim, se vocês pararem pra perceber, ó, tem um pixão que a partir de qualquer valor, literalmente qualquer valor, eu não sei se tem, eu não sei se falou no mínimo, no real, mas acho que dá até pra doar 50 centavos. Você pode mandar uma mensagem pra Cúpula. Mas, aí você se pergunta, pô, mas as lives, as lives não, né? Os episódios são gravados e tudo mais, né? No final de todo mês, a gente faz um episódio pra ler os comentários dos episódios e as mensagens enviadas pra gente. Então, independente do momento que você mandar, a sua mensagem vai ser lida. No episódio de comentários no mês de janeiro ou no de fevereiro, caso, você mande após a exibição ou a gravação do episódio, no caso, né? Então, você pode mandar o QR Code aqui e também você pode... Escrever um comentáriozinho no YouTube, é isso. Exato, exato. Então, você pode mandar mensagem por lá. Comentário pode ser em qualquer episódio, tá, gente? A gente vai fazer o possível pra rastrear todos os comentários e selecionar os melhores aí pra trazer nesse episódio especial. Mas, obviamente, a gente vai dar sempre foco nos episódios do mês, né? Do mês, assim. Ah, claro, é. Geralmente, os maiores comentários vão ser os mais recentes, né? É porque se o cara comentar no episódio 50 do CupulaCast, pô, mano, eu não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar o que eu falei no episódio 50, então... É meio complicado. Dois anos atrás, né? Fica difícil, né? Mas, bom, vamos lá. Comentem, gente. Comentem, participem. É o que a gente mais quer. Mas, bom, vamos lá, Dud. Então, cara, vamos abrir o papo sobre Mob Psycho. E pro cara que tá muito perdido, Dud. O cara não faz ideia, nunca ouviu falar do Salim que... Pô, pelo amor de Deus, né? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, Dud. Sou leigo, nunca... Ai, o cara não esbarrei, não me chamou atenção. Ah, pros lunáticos, então, Dud. Qual é a sinopse de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100? O anime Mob Psycho 100, como muitos brasileiros falam, né? Ele acompanha o jovem Kageyama, né? O Shigeo Kageyama, né? O mais conhecido como Mob, né? Que aparentemente é um garoto comum, estudante sendo médium, né? E, apesar de ser muito discreto, o Mob, ele é, na verdade, um tipo de médium, né? Ele tem poderes psíquicos, né? E ele tem uma experiência de paranormal que o mundo real não tem, né? Então, a gente acaba acompanhando a história do Shigeo, do Kageyama, nesse mundo onde ele tenta se descobrir como pessoa, como adolescente e quanto ele lida com os poderes dele, né? Mais ou menos assim essa história. E o que eu acho interessante é que a sinopse do Mob Psycho, ela não vende um pouco a ideia real que é o anime, né? Porque se tu parar pra ler a sinopse, ele parece ser um anime simples de um garoto adolescente qualquer que tem superpoderes. Só que não, assim, né? Ele fala muito sobre amadurecimento pessoal, evolução. E, cara, realmente, se tu olhar pra capa de um cartaz de Mob Psycho e ler a sinopse, você não consegue entender, acho que, 10% da profundidade que é a história, né? Com certeza. Até porque, se a gente for ver os vídeos promocionais e artes promocionais, quer ver as aberturas, cara. Porque tem gente que, às vezes, esbarra na abertura do anime, vê, chama atenção e o cara vai pro anime. Mano, as aberturas são coisa de louco, é tudo umas coisas, tudo psicodélico, assim. Então, a pessoa que tem um primeiro contato de fora com o Mob, a pessoa fica muito confusa. Aí ela lê a sinopse e ela fica, nossa, é sobre um cara normal que... Ele quer viver uma vida normal, mas, na verdade, ele tem poderes psíquicos, né? Então, lembra muito aquele Saiki Kusou no Psy-Nanka, nessa pegada. Lembro, lembro. Só que o Saiki é muito mais comédia, né? É, nonsense, o negócio é assim, o Mob é outra parada. O cara tem uma antena na cabeça. É, não, o negócio é total... Mas é excelente também, né? Não, é bom, é bom, é bom. É hilário, mas é outra parada. Mas o Mob, ele se vende, como tu falou, de um jeito meio sensal, se tu parar pra pensar assim. Porque, pô, é um garoto normal, ele tem os poderesinhos ali e tal. Se a pessoa vai só pela sinopse, ela não compra. E, digo mais, dependendo da pessoa, se ela vai com uma certa resistência a um traço, uma animação... Animação não, porque a animação é boa. Mas há um traço diferente, porque, porra, Mob Psy-Cle, uma das principais características, são os traços super característicos, né? De, cara, é muito... Eu não tenho nenhuma palavra, talvez, excêntrico, fora do padrão, assim... Cara... Eu não sei. Eu achei... Eu tava lendo umas coisas sobre Psy-Cle e teve muita gente que falou a respeito do estilo de animação e também do estilo que ele é desenhado, assim, a arte, né? Que é tipo, é como se fosse traço de lápis. Sim. E, cara, muita gente, eu ouvi falando, que acha isso um ponto positivo, né? Porque o ponto de o Mob, ele fugir do estilo de animação dos dias de hoje, faz que, lá na frente, ele consiga ser mais referenciado ou consiga ser mais destacado. Porque entre diversas animações que têm o mesmo padrão de animação, o mesmo estilo de desenho, o Mob, por ter esse estilo mais de lápis, mais, tipo... As coisas são um pouco mais chapadas, não são tão, tipo, detalhistas os personagens, né? Parece que qualquer personagem ali, tu consegue desenhar facilmente com lápis e... lápis de cor e caneta, tá ligado? Não tem nada de tão complexo, né? Principalmente no Mob, né? O Mob, eu acho que, mano... É... Cara, qualquer um consegue desenhar um Mob. O One desenha um Mob, né? Então, tu imagina que... É... É o Saitama com cabelo, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo do Mob Psycho, é que ele é muito destacável entre os outros animes, né? Isso. E o que eu ia concluir antes é justamente que, enquanto eu, tu e muita gente vê como um ponto positivo, num primeiro contato pode assustar alguém, porque é uma coisa bem diferente. E aí tu pega essa premissa que o primeiro episódio de Mob, ele não é lá essas coisas, sendo bem sincero, reassistir esses dias pra mostrar pra minha namorada e tal. E o primeiro episódio, ele não contempla o que o anime é, porque a premissa é essa, é o garoto que quer ser normal e ele tem poderes. E ele quer, basicamente, impressionar a menina que ele gosta, né? É tipo isso. E aí ele tem um mestre, que é o Reigen, e esse mestre, ele basicamente tá usando os poderes do Mob, porque o Mob é muito forte, ele é tipo o Saitama do mundo dele, assim, sabe? Tipo, ele é muito... O One gosta de personagens overpower, né, cara? É, ele é totalmente overpower, fora da curva, ele consegue resolver os problemas relacionados ao sobrenatural com muita facilidade, geralmente. E aí, ele... Ele vende o Mob com esse lance, esse episódio 1, é muito sobre isso, é muito sobre o Reigen passando a perna, passando a perna, entre aspas, usando o Mob. E tu ainda não sabe muito bem como é que funciona a relação dos dois, e tem uns personagens super aleatórios ali, que são figurantes. E aí tu meio que fica, pô, tá, mas sobre o que que é isso aqui, né? Cada episódio vai ser uma coisa aleatória, assim, e tal. Por isso que eu digo que não representa tanto o que Mob é, porque à medida que os episódios vão passando, a gente vê como... O principal, pra mim, de Mob é justamente essa brincadeira, esse... Esse contraste entre ele ser super, hiper, mega poderoso, em termos de força ali, psíquica ali, psicodélica, maluca. Mas ele é um cara super, tipo, introvertido e com habilidades sociais que... Elas, apesar de serem péssimas no começo, elas vão evoluindo e a gente vê ele amadurecendo, né? Porque, porra, Mob é muito sobre amadurecimento e muito sobre adolescência e como a gente lida com essa fase complicada da vida. E às vezes as pessoas têm pontos fortes, outras têm pontos fracos, mesmo que no caso dele o ponto forte seja ser super forte, né? É muito legal essa brincadeira. Eu acho muito legal tu falar sobre amadurecimento, porque, como tu falou, a tua namorada assistiu, acho que um episódio só? Só um episódio, né? A gente viu uns dois ou três e realmente vai escalando o interesse, sabe? É, eu acho que dá pra fazer um paralelo bem legal aqui, que o Mob, a partir do momento que tu começa a assistir o primeiro episódio e tu se depara com aquele tipo de traço, com o jeito que os personagens são. O Reigen, no começo, ele é com aquelas técnicas totalmente absurdas que tu dá risada, sabe? Ele começa muito infantil, vou dizer, vou usar essa palavra, mas na verdade não é essa, né? E com o tempo, assim como o Mob vai amadurecendo muito na série, a série em si, ela vai amadurecendo. E aquela imagem que a gente tinha de começo, como se fosse um anime qualquer, com um traço qualquer, que a gente tinha a impressão de ser um anime muito de comédia, de, sei lá, slice of life, ele acaba virando um anime muito mais maduro do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, não que as pessoas não vão perceber, mas o começo do episódio 1 ali, eu acho que, tipo, uma pessoa de 13, 12 anos poderia assistir e curtir. Só que, na terceira temporada, tu precisa ter um pouco, tu precisa ter um pouco mais de interpretação pra tu entender os paralelos que o autor faz, né? Então, cara, é uma parada aqui... Um pouco mais de maturidade mesmo, cara. Não, com certeza. Porque, cara, foi muito bom isso que tu falou, porque é como se fosse uma rima narrativa, né? É como se a história fosse sobre um cara que tá amadurecendo, né? Que é o Mob, ele tá evoluindo, ele tá lidando com várias frustrações, lidando com sentimentos complexos, coisa que todo mundo passa na adolescência, época difícil pra caralho pra todo mundo. E ele tá passando por isso. E o anime em si, meio que ele passa por isso também, porque, na minha concepção, a primeira temporada, ela tem um fundo muito mais raso disso, tá? Nossa, bastante. Ela tem isso, mas ela não discute tanto o lance do amadurecimento, o lance da evolução do Mob como personagem, tanto que o grande vilão ali é tipo a organização do mal que quer dominar o mundo, sabe? Meio que é essa parada. Enquanto na segunda temporada, é meio que essa organização meio que de novo, só que dessa vez a gente já tem alguns dilemas ali no meio, alguns personagens mudando, e o próprio Mob, querendo fazer as coisas de um jeito diferente, tratando as pessoas diferente, pra gente chegar na terceira temporada, onde o clímax vai ser em cima do próprio Mob, né? Porque... O vilão final é ele mesmo. Isso que eu acho incrível, né? Exato! É como se a gente fosse o nosso maior inimigo, a gente é o que mais cria barreiras pra gente mesmo, sabe? Exatamente, cara. Porque a gente até não comentou aqui. É um paralelo muito fodido, cara. É um paralelo muito fodido. É muito foda. É muito foda. Porque eu até, só abrindo parênteses pra quem talvez tá ouvindo e não tá ligado do que que é o... Também tem uma parada, por que que é 100, né? Mob Cycle 100? Porque o Mob, à medida que ele vai lidando com situações de desconforto, e ele vai ficando estressado, vamos colocar assim, né? Ansioso e tal, esses sentimentos que a gente tem, né? E na adolescência muito mais. Ele vai meio que aparecendo uma tela, assim, e meio que uma contagem de 0 a 100. E quando chega em 100, é como se ele virasse outra pessoa e ele explodisse e virasse esse ser sobrenatural ultra forte e ele não tem mais controle sobre si. É como se o conjunto de estresse e ansiedade e esses sentimentos que deixam a gente meio despirocado da cabeça fizesse isso com ele. Só que aí o anime retrata isso com muitas cenas de ação e luta e ele descontrolado. E eu acho isso muito incrível, cara. Tipo, realmente, sem dúvida, tem uns pontos mais fortes, assim. Eu acho muito legal essa aflição que passa. E uma parada que eu acho muito foda é que... Sem querer atropelar as coisas, obviamente, né? O pessoal que tá aqui, 200% de certeza que assistiu Mob Cycle, né? Até porque terminou a terceira temporada e... Pô, não tem como não dar spoiler daqui. Inclusive, cast com spoilers, rapazes e meninas e pessoas que estão ouvindo, por favor. É, e uma coisa que eu acho interessante é que mesmo tendo passado três temporadas, tu para pra perceber que há muitas coisas que me geraram muita surpresa na terceira temporada e também um fato muito interessante que o quê? Tu falou sobre o 100, né? Quando ele chega no 100%, o poder dele salta pra fora e, tipo, ninguém tem controle. Ele não tem... Não é que ele não tem controle, mas ele fica overpower, vamos dizer assim, né? Na terceira temporada, quando isso acontece no final, a gente fica com uma incógnita do tipo... Pô, se quando ele atingiu 100%, ele ia pra cima do inimigo, sendo que agora ele é o inimigo, quem vai, tipo, parar ele, né? Será que é ele mesmo? Será que, tipo, é um amigo dele? Será que é a menina que ele tá apaixonado? Então, eu gosto... Gostei muito dessa terceira temporada porque ela inova demais, cara, demais. Ela não é parecida com a primeira e ela não é nem um pouco parecida com a segunda, né? Então, isso é um ponto muito positivo, né? Porque, geralmente, querendo ou não, algumas histórias, elas tendem a se repetir ciclos, né? E só trocar, geralmente, o vilão final ou, tipo, alguma coisa do tipo, local, planeta, enfim, né? Eu acho que o Mob Psycho, ele se destaca muito por ele ousar, né? Porque na terceira temporada, basicamente, a gente tem a conclusão do arco do Covinhas, né? Porque o Covinhas foi o vilão no primeiro arco, né? E ele volta como o vilão final no último arco. E o vilão final, final mesmo, era o Mob. Que, na verdade, acho que, talvez, para todas as pessoas, o pior inimigo da nossa vida seja nós mesmos, né? Às vezes, a gente que se boicota. Então, eu acho muito poético e muito bonito, no final, ele lutar contra ele mesmo, né? Porque, querendo ou não, todos os dias da nossas vidas, nós lutamos contra nós mesmos. E a jornada, cara, a jornada que é foda também, né? Porque a gente vê lá no comecinho o Mob, sei lá, entrando num clube pra... Porque ele quer fazer amigos, esse é o primeiro passo. Depois, ele quer entrar num clube do fomento corporal, né? Ele quer ficar malhado, porque ele entende que a menina que ele gosta quer um cara malhadão. Aí ele quer lá e ele começa a se exercitar, ele começa a se desafiar, ele começa a sair da zona de conforto. E aí, em paralelo, porque a grande premissa, a grande ideia do anime é discutir essa vida escolar, porque ele quer essa vida normal. Ele quer isso. Só que, em paralelo, tem toda essa parada com poderes que tá acontecendo, meio que num... Ele tá nesse contexto, mas meio que não é o foco. Mas ele acaba sendo envolvido, de certa forma, porque quando não é ele sendo diretamente abordado por essas questões, tipo, aparece um cara que é um sobrenatural e quer contatar o Mob, geralmente o Mob é arrastado pra esse tipo de situação por causa das pessoas que estão em volta dele, tipo o Hagen, ou tipo o irmão dele, ou o próprio Covinhas, que começa como sendo um vilão, um antagonista, e ele volta e vira um colega, um amigo. Então, essa galera começa a interagir com o Mob, mas é essa galera que leva esses, entre aspas, essas situações pro Mob e ele tem que lidar com isso, e tudo isso é muito estressante pra ele, porque ele só quer viver uma vida normal. E aí começa e tem um lance do 0 a 100, e aí tu fica, caramba, cara. E ele é muito coitadinho, né? Tu olha pro Mob e tu tem vontade de abraçar o personagem, sabe? Tipo, tu tem vontade de dar um... Cara, eu quero proteger o Mob, porque ele é muito queridinho, ele é muito inocente, mas é legal ver como ele vai desenvolvendo essa inocência e como é humano, porque ele erra, né, cara? Tem momentos que, eu acho que é nessa terceira temporada mesmo, que ele deixa subir a cabeça certas coisas, ele acha que ele é o cara, tal. Então, ele não é um cara perfeito, e eu acho que é isso que deixa tão mais rico e interessante, porque a gente vê ele muito mais humano, sabe? Então, pô, eu acho que o One, ele criou um baita de um personagem, assim, dentro de um contexto muito interessante e muito divertido, sabe? Tipo, muito completo, assim. Muito completo. E é muito legal tu ter falado dessa parte do ego subir a cabeça, que eu acho que o ponto de o ego dele ter subido a cabeça nessa última temporada por diversos pontos, né? E também pelo fato de ele estar gostando de alguém e, sei lá, ele parar pra perceber que tinha algumas pessoas notando ele, e ele diz, ah, será que eu sou mais bonito? Por isso e por aquilo? Eu acho legal, porque isso acontece muito na nossa juventude, e às vezes a gente deixa levar a cabeça, né? Muitas vezes o ego infla um pouco por algumas situações, e a gente acaba se frustrando por causa disso, né? Mas pra mostrar que mesmo com tantos poderes, ele tá sujeito a esse tipo de coisa, né, cara? Não é um fator que vai fazer ele ser perfeito em tudo, né? Ninguém é 100% perfeito, né? Todo mundo tem os seus defeitos. E o mais irado pra mim é porque, assim, saindo até um pouco do mob em si, porque a gente falou bastante sobre ele, sobre como ele começa, até onde ele vai e tal, mas os personagens que estão em volta também são muito ricos. Eu vou começar trazendo aqui o próprio irmão dele, que a gente começa a história com ele sendo uma pessoa que ele tá com inveja dos poderes do irmão. Porque, porra, ele também queria ser o fodão psíquico ali, né? O fodão dos poderes e tal, e fazer tudo. Sempre rolou uma parada ali de ele se sentir inferior ao irmão por conta disso. Mesmo ele sendo o melhor em várias coisas, em esportes, em notas, o próprio mob olha pro irmão com muita admiração e tal, mas o irmão não se sente, tipo, não se sente satisfeito. E aí ele quer mais, né? E aí leva toda uma trama onde existe um embate entre esses irmãos e aí tu começa a ficar, cara, tu tá assistindo e tu fica, meu Deus, cara, isso é muito... Porra, é verdadeiro, saca? É muito normal a gente, das pessoas mais próximas da gente, a gente enfrentar situações onde rola uma inveja, um ciúme, mas eu gosto muito de um livro, Dud, que tu já ouviu falar sobre ele, eu sei, mas que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall, e ele fala sobre como a gente é responsável pelos nossos próprios sentimentos. Então, nessa situação, não tem como o irmão do mob jogar a responsabilidade do que ele tá sentindo, essa inveja, no mob. Ah, eu sinto inveja porque o meu irmão é foda e tem poderes. Não, eu sinto inveja porque tem alguma coisa em mim que não tá sendo atendida, alguma necessidade minha, que no caso, era ele poder conseguir se ver em nível igualdade com o irmão, sabe? Então, ele queria, de alguma forma, se reafirmar, tal, e ele queria, sei lá, poder aparecer, não sei, ser o cara, e de novo, na adolescência a gente erra, né, cara? Então, mais uma vez acontece esse lance do erros cometidos, os personagens são muito humanos, eu trouxe ele só pra ilustrar o exemplo, mas tem vários personagens que passam por coisas parecidas em mob, assim, eu acho isso muito foda, é muito rico. Cara, sobre o irmão do mob, eu tenho que dizer que ele é um personagem que, eu sinto que o arco dele foi muito concluído na primeira temporada, e ele serviu muito como apoio na segunda temporada, terceira, né, um apoio importante, mas eu acho que o ponto, o ponto alto desse personagem foi na primeira, né? E eu acho interessante tu falar sobre inveja, cara, que basicamente isso existe muito no nosso cotidiano, de pessoas que são boas em muitas coisas, mas quando ela vê uma pessoa que ela acha inferior, bom em um aspecto, ela sente uma inveja absurda da pessoa, tá ligado? É basicamente, ainda mais sendo irmão, né? Cara, se o teu irmão fosse, tipo, absurdamente foda em tudo, o certo seria tu ficar feliz, cara, porque, querendo ou não, é um familiar teu, né? Eu acho que essa parada de tu desejar o ruim pro próximo, eu acho que não te beneficia em nada, sabe? E eu gosto de ver que o mob, mesmo ele só tendo os poderes psíquicos dele, ele olha pro irmão dele com uma admiração absurda, porque é alguém pra ele se espelhar, eu acho isso muito foda, tá ligado? Eu acho que é um comportamento muito, muito bom pra nós como pessoas, olhar os nossos, as pessoas ao nosso redor e se inspirar nelas, tá ligado? Eu acho que tu nunca pode desejar mal alguém, eu acho que se a pessoa é melhor que você, por exemplo, sei lá, o cara é muito bom em comunicação, o cara é muito bom em gestão de pessoas, ou o cara é muito bom em pintar, sabe? Tipo, procurar como inspiração, não desejar mal pra essa pessoa que ela não se propague como comunicador ou como pintor ou com alguma coisa do tipo. Eu queria estar ali no lugar dela, né? É, mano, essa é a pior coisa que tem pra... É muito sobre isso, né? Isso, cara, isso suja a gente, tá ligado? Imagina, esse tipo de sentimento corrói, né, cara? Porque é uma parada que, tipo, que literalmente não depende de ti, sabe? Porque, no caso, tu tem que olhar pro que tu pode fazer. Então, não adianta eu ficar olhando sobre o que os outros deveriam parar de fazer, ou o que os outros deveriam, sei lá, me dar, ou mudar, porque eu não quero tomar a decisão de mudar, entendeu? Tipo, eu quero continuar sendo eu mesmo, mas eu tô insatisfeito, então eu quero que os outros mudem, eu quero que os outros percam, pra eu não sentir inveja. Então, não, eu não quero fazer nada, eu quero fazer as mesmas coisas que eu já faço hoje, e chegar onde o outro chegou, né? Que é o clássico, ah, eu queria desenhar tão bem assim, ah, eu queria tocar violão, ah, eu queria jogar futebol tão bem assim, mas nunca parou pra treinar, por exemplo. Aham. Nunca fez uma aula, e as pessoas que ele tá olhando e falando, nossa, eu queria ser como você, sou até, de certa forma, pode soar até violento pra algumas pessoas, como, como acontece com, com os casos do Mob ali, tem algumas situações que ele conversa com os personagens, que dizem, cara, tu tem muito poder, tu devia fazer isso, devia fazer aquilo, não sei o que e tal, o Mob tá de boa. O próprio Covinho só disse pra ele, na última temporada, né? Exato, então rola a inveja ali também, só porque eles vão entendendo que, tipo, como o próprio Regen fala, né? Cara, ter poderes é uma habilidade como qualquer outra, é como ser bom na cozinha, é como saber dirigir bem um carro, ter poderes é só uma habilidade, é só mais uma habilidade, então, tu não é melhor do que ninguém, tu não é pior do que ninguém, porque tu tem poderes psíquicos ultra fodões, tu é só o Mob, cara, tu é tu, e vai ser feliz, sabe? Então, isso é um paralelo muito legal que dá pra fazer, porque na vida, às vezes, a gente é muito o irmão do Mob, né? A gente é uma pessoa que se esforça pra caramba em diversos aspectos pra vida, e a gente olha pra uma pessoa, e ela é muito boa em alguma coisa, e a gente fica tipo, porra, mano, eu queria ser tão bom quanto essa pessoa, sabe? e às vezes a gente não para pra olhar pra nossa própria vida, e ver que também a gente é bom em algumas coisas, dar essa meritocracia pra gente mesmo, pra gente crescer, né? Eu acho muito foda. E o Mob, cara, ele é um show de humildade, né? Tipo assim, até concordo contigo que a maioria das pessoas não conseguem ser como Mob. Olha, é isso que eu ia dizer que quase ninguém, nem eu, nem tu, quase ninguém é como Mob, porque ele é muito humildão, cara, ele olha pras pessoas e ele quer o melhor pra todo mundo, ele quer resolver as situações, ele quer ser amigo das pessoas legitimamente, mesmo sendo uma pessoa que poderia ter tudo que ele quer através da força, sabe? Então ele poderia pegar essa uma habilidade dele, que é uma coisa divina ali, né? E fazer todo mundo se submeter a ele, e fazer as pessoas gostar dele pelos poderes dele, e não por quem ele é, saca? Mas ele não faz isso, porque ele entende que não é assim que tem que ser, sabe? Então, pô, o Mob é um, é sensacional, cara, é sensacional. Acabei voltando pra ele aqui, mas foi só pra fechar o parênteses, porque, cara, é maravilhoso. querendo ou não, não tem como não falar do Mob o tempo inteiro em Mob Psycho, né? Porque, cara, uma coisa que fica bem nítida, o desenvolvimento de personagem, de uma maneira geral, sempre tende a voltar pro Mob. tem vários personagens na história, tem o Regen, tem o irmão do Mob, o irmão do Mob é mais focado na primeira, mas independente de onde a gente tá, o desenvolvimento sempre tá em volta dele, cara, porque ele não tem, não tem, tipo, tantos personagens que, por exemplo, ganharam destaque além do Mob, assim, né? Porque na temporada, a gente tem, o final da primeira temporada, é o, na verdade, é o Regen, né? Que dá o, a luta, que aparece na luta final, só que, querendo ou não, é por causa do Mob, né? Ele só chega pra finalizar, mas geralmente, tá em desenvolvimento, a questão de poderes do Mob. Aí na segunda temporada, é a luta, aquela luta megalomaníaca com o Mob. E agora, nessa última temporada, é o Mob contra ele mesmo, né? Então, é muito difícil a gente falar de Mob Psycho e não voltar pro Mob, né? Não, perfeito, perfeito. E tu até trouxe o Regen, né? Pra conversa. Eu acho foda, porque o Mob, ele também muda como o Regen vai se comportar, porque o Regen é um charlatão, né? Ele quer enganar as pessoas, ele tá desacreditado, ele é um cara até meio depressivo, assim, saca? Mas ele, depois de tanto tempo convivendo com o Mob, ele começa a perceber e começa a mudar, saca? Até o ponto onde a gente tem um grande clímax, né? Mas é o final da terceira temporada onde ele, a gente, ele finalmente resolve esse arco de personagem, sabe? Ele, ele admite as coisas, ele conversa com o Mob e o Mob lida do tipo, cara, o Mob na verdade já sabia, né? Na segunda temporada o Mob já fala pra ele que ele sabe que o Regen não tem poderes, não tem nada, mas na terceira temporada quando o Regen, ele, admite isso pro Mob, porque ficou meio subentendido na segunda, mas na terceira quando o Regen admite isso, é como se o Regen também superasse o próprio trauma dele de poder se abrir com as pessoas e deixar de ser aquele cara que ele não quer ser também, sabe? Porque ele não quer mais ser o cara que engana os outros e principalmente que engana o pupilo dele, o Mob, sabe? Então, tipo... Eu acho legal que ele se deixou ser vulnerável com uma pessoa, né? Porque ele geralmente ele tinha esse aspecto de sempre querer se defender com mentiras, né? Tem até aquele ponto na terceira temporada que o Mob vai pedir conselhos amorosos pro Regen e o Regen consulta o celular com os seres amorosos, sabe? Então, ele nunca é... Ele nunca é vulnerável, ele nunca é tipo assim... Pô, na minha opinião é isso, sabe? Ele sempre tenta mascarar as coisas, né? Também na questão do episódio do Elenígena, ele tá atrasadíssimo e ele chega e ele finge que ele não tava atrasado. Ele não se deixa ser vulnerável, ele sempre coloca uma máscara de mentira pra manter aquela roupagem dele, né, cara? Mas eu acho que o ápice mesmo dessa terceira temporada é quando ele deixa se ser vulnerável com uma pessoa que ele considera ser próxima dele, né, cara? Eu acho isso muito forte, cara. Muito forte mesmo. Sim. E principalmente por conta da construção e do grande clímax que a gente tem a segunda temporada onde o Reigen quebra, né? A gente tem um arco ali do arco do Reigen lá e ele realmente se despedaça porque ele tem meio que uma crise de identidade, assim, né? Ele tilta total e a gente acompanhando isso e vendo de fora a gente sente muito por ele porque ele é um cara que ele também tem seus próprios demônios, né? Então ele precisa lutar contra esses demônios, ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer, cometeu erros, mais uma vez, personagens humanos, né? Não é aquela perfeição, aquela... Sei lá, cara, eu tô... Eu tô vendo alguns animes agora essa temporada, alguns por conta da regra de três, assim, e eu percebi que, tipo, a gente conversando aqui, eu percebo como uma das coisas que mais me incomoda em alguns animes é como os personagens, eles não são humanos, sabe? Tipo, tem um grupo de oito pessoas, ele tem um grupo de oito pessoas e o maluco fala, tipo, um negócio totalmente absurdo e os oito tem a mesma reação, tipo, é como se eles não tivessem personalidade, sabe? Todos os oito concordam numa boa com essa parada. Tipo, isso é humano, isso ultimamente tá me incomodando porque eu tô vendo muitos animes onde existem personagens na história e esses personagens tendem a ser o perfeito do perfeito, né? E eu acho que quanto mais a gente vai acompanhando a história, tipo, desses personagens que tem seus problemas e a gente vai se identificando com ele por ter esses problemas e ele vai resolvendo esses problemas com o tempo, a gente entra dentro da história e a gente, tipo, cria uma familiaridade e um gosto muito expressivo sobre isso. Só que quando tu traz personagens muito fictícios e perfeitos, a gente não consegue fazer conexão, né? A gente tá basicamente vendo uma vitrine de alguma coisa brilhando na tela porque, querendo ou não, hoje em dia as pessoas se conectam com histórias e histórias que fazem talvez um paralelo com a vida delas, né? Agora tá, agora nós estamos em janeiro aqui, tá passando The Last of Us lá, a adaptação do jogo e eu olhei o primeiro episódio, mano, tu olha pro Joel que é o protagonista, mano, mano, tu vê defeito de ponta a ponta, tá ligado? E, cara, e pessoas do cotidiano tem esses defeitos, né? E tu acaba te interessando da história por fazer esses paralelos interessantes com os problemas que ele tem na vida, né? Sobre perdas e tudo mais. Então eu acho que isso é muito importante pra cativar o público, né, velho? Eu gosto de sentir quando eu tô assistindo uma história, e isso acontece muito com o Mob, eu gosto de sentir que quem tá tomando a decisão é o personagem e não o roteiro. Saca? Total, total, total. Porque tu meio que se pergunta. Muitas vezes vai acontecer de tipo, tu realmente, ah, eu sabia que esse personagem ia falar isso. Porque, mas eu gosto porque eu conheci o cara. Eu entendi aquele personagem a ponto de entender o comportamento dele e como ele vai reagir às falas dele. Eu já sei o que esperar dele, mas é porque eu tô vendo ele como um indivíduo, saca? Uma coisa viva. Agora, aquele roteiro genérico que os personagens só falam que tem que ser falado porque o show tem que acontecer, né? Tipo, a gente tem que chegar na próxima cena, fica muito raso. fica muito superficial e por consequência fica desinteressante, né? Teve um momento nessa temporada que pra mim foi ouro. Até pra complementar o que tu falou. Nessa temporada tem aquela questão que é mostrada sobre o que tu vai fazer depois da escola, né? Basicamente isso, né? Porque lá no Japão eles têm essa... Essa... Não dá pra dizer que é um tutor que te acompanha, mas é um... Essa pressão. Essa pressão. O que tu vai fazer na vida, moleque? Fala pra mim. Basicamente isso, né? 14 anos, tá? Terminando de estudar... Tu quer continuar estudando ou quer trabalhar? Terminando... Saindo aqui do oitavo ano, tá ligado? É, eu acho isso meio invasivo, né? Mas... Mas... Lá no Japão eles tendem a ver isso como um método de ajudar a adolescência, né? Mas beleza. Mas o ponto que eu quero chegar é que teve um período ali que o Mob, ele perguntou pro Regen sobre o futuro, né? Sobre... Sobre o que fazer no futuro, né? E daí o Regen tomou como se o Mob fosse trabalhar com ele tipo quando ele saísse da escola, né? E o Mob fala Bah, mas eu não vou ficar aqui pra sempre. E nesse momento eu entrei em choque, cara porque eu pensei cara, ele realmente tá virando uma pessoa adulta porque ele tá fazendo as suas próprias escolhas e não tá deixando outros tomarem conta, né? E isso me assustou porque foi tipo caralho tipo foi um tapa na cara do tipo pô, mano eu tô amadurecendo eu tenho que decidir a minha vida por mim mesmo não é tu que vai botar no caminho. E aí o Regen se esquiva não, não, verdade, é verdade você tem que escolher não sei o que, não sei o que tipo ele se mascara com uma mentira, né? Então eu acho isso muito foda que tu sente que o personagem é vivo, tá ligado? Porque eu esperava que na minha cabeça o Mob se forma vai trabalhar como detetive psíquico com o Regen e é isso, tá ligado? Só que não só que não, tá ligado? O rumo natural digamos assim seria esse mas é legal ver que mesmo que isso eventualmente possa acontecer é legal ver que o Mob tá pensando sobre isso ele tá refletindo ele realmente sei lá tem uma linha de raciocínio porque tem muita coisa acontecendo e eu acho isso muito tocável tipo a gente consegue sentir isso saca? E eu acho que quando uma narrativa consegue fazer tu se sentir dessa forma fazer tu sentir tanta empatia por um personagem que tu consegue realmente compreender a linha de raciocínio dele os sentimentos dele é quando tu tá muito investido na história cara e quando tu tá investindo na história num nível desse é porque o diretor o roteirista a produção em si acertou já né cara o autor né acertou tu já tá muito conectado com a parada sabe e inclusive eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui Dud acerca disso de imersão de tá investido na parada porque pra mim é um assunto meio delicado e eu não sei responder eu quero ver a tua resposta quando a gente olha é aquelas perguntas tipo de sim ou não ou aquelas perguntas que tem que desenvolver não tu vai ter que desenvolver tu vai ter que tentar me explicar talvez tu nem tenha pensado sobre isso mas cara será que será que a gente só curte Mob Cycle como a gente curte hoje a gente tem essa imersão a gente vê os personagens tão vivos por conta da adaptação do Estúdio Bones que é com uma animação ultra fluida uma dublagem irada inclusive a dublagem em português é excelente muito boa mesmo nível One Punch Man assim a dublagem ficou muito legal e foi Simuldub tá lançava episódio dublado Simuldub né cara trilha sonora é muito boa é todo jogo de cores a direção é excelente então tipo assim ó é um show de audiovisual certo se a gente só lesse o mangá será que a gente ia criar a webcomic no caso né a gente ia criar tudo isso que a gente sente com o Mob o que que tu pensa sobre isso cara já é porque assim ó temos um problemaço aí temos um problemaço quem vai do anime pro mangá toma um baque isso aí não tem como porque eu tentei depois que eu vi a segunda temporada eu fui ver como é que era o mangá de Mob e cara tu toma um susto né velho querendo ou não pra quem nunca abriu o mangá de Mob as transições de cena quando tipo no meio do episódio tem aquela transição de comercial lá do Japão mostra tipo como é que é o traço do mangá cara e eu vou te dizer que quem vai do anime pro mangá velho não consegue demora um pouco pra conectar cara talvez demore um pouco pra conectar porque o traço ele é muito distinto e ele é muito estranho e as vezes ele é desproporcional tá ligado as vezes o personagem é meio deformado e eu acho que talvez se tu tentar bastante ler bastante tu consiga fazer uma imersão profunda mas cara pra mim o que o Estúdio Bônus fez é mano é um absurdo ele ampliou muito mais a experiência e o que tu sente talvez lendo cara porque do jeito que tá o mangá cara só se tu pegasse o mangá de primeira talvez tu tenha o mesmo sentimento mas eu acho difícil é eu tô nessa vibe também cara eu não assim ó me desculpe mas quem assiste o o anime de Mob e lê o mangá e diz que ah é a mesma coisa pra mim não faz diferença não cara me desculpa faz diferença sim a diferença pra você né pra você olhando pra outras pessoas talvez é que você não se importa e você consegue gostar das duas coisas beleza agora que são experiências completamente diferentes cara isso você não pode negar pelo amor de Deus uma abertura da terceira temporada mano eu achei absurda a abertura boa né cara eu acho legal que as três aberturas foram com a mesma cantora né velho isso sim deixa tão redondinho cria uma identidade cria tu falou no comecinho do cast cara tu falou no comecinho do cast que a animação no começo estranha mas pra aqueles que curtem vira um negócio único cara não tem nada parecido é muito mob sabe é muito mob exatamente e aí agora as aberturas em si porra quando eu ouvi mais uma vez até me não tem o nome agora aqui da da pessoa que canta né da música mas é uma música de mob né tipo é uma música feita para o anime de mob a letra é toda voltada e a hora que ela entra cantando tu meio que já começa a sentir o que tu já sentiu na segunda temporada na primeira então cria aquele momento sabe então porra a gente já falou sobre a importância das aberturas e endings aqui cara é isso aí tá nessa linha sabe muito foda mesmo cara eu queria abrir um espaço para para nós falar do final eu sei que a gente não falou muito sobre a luta do covinhas mas eu acredito que não sei se tu quiser dar uma comentada a respeito do covinhas antes de falar do momento final do anime ah tu diz da terceira temporada é legal cara para mim foi plot twist eu não esperava que era o covinhas ali que estava fazendo essa claro tirando a hora que mostrou que era ele óbvio mas antes disso eu cara eu não esperava mesmo assim não esperava mesmo e eu achei animal achei animal o lance do mob botar a cara tapa não cara eu estou sem poderes aqui na tua frente tu não vai me matar e o covinhas fica eu vou te matar e ele vai lá e ele não mata e ele fica caralho desgraçado eu acho legal que no começo eu achava que na verdade era uma manifestação do poder do mob depois da daquela luta que ele teve no final da segunda temporada né e cara a luta do covinhas e do mob eu acredito que foi meio que a conclusão do arco do covinhas né porque o covinhas ele tem muito uma questão de pertencimento né ele é um personagem que ele não se sente ele não se sente bem se ele não for o centro das atenções ele não se sente bem se ele não tiver o poder na mão dele né cara ele não consegue viver uma vida simples talvez seja essa a frase mas eu sinto que com o mob como foi o primeiro amigo dele né e e a conexão que eles tem dessa sinceridade mútua eu acho que transformou aquilo num momento lindo só que na minha concepção eu acho que alguns vão me criticar eu acho que talvez esse devia ter sido o momento final cara porque tava muito com cara de final de anime tá ligado muito com cara de final de anime foi estranho continuar nossa foi demais estranho demais cara estranho demais tipo assim a contextualização perfeita o momento perfeito o mob abre mão dos poderes tudo grandioso né é grandioso tipo tipo o covinhas entendendo a a relação que ele tem com o mob né porque ele queria que o mob ficasse ao lado dele e eles dominassem tudo e o mob não quer isso né ele quer uma vida tipo a partir que ele não dependa dos poderes dele né e eu acho eu achei bonito só que o ponto de ser megalomaníaco eu fiquei meio tipo assim sem fôlego depois que acabou esse arco né porque tipo depois que acaba esse arco tá e agora o que tem tem mais seis episódios mano o que que eles vão fazer de mais megalomaníaco além disso tá ligado eu senti uma quebra no ritmo também eu admito tá eu senti uma quebra no ritmo mas o arco em si é porra eu gostei demais assim né eu imagino que você tenha gostado também é mas cara esse lance do covinhas é muito foda porque entra de novo naquela reflexão né de que ah ele ele achava que ele tinha que ser o centro das atenções ele achava que ele dependia dos outros pra ser reconhecido pra ser feliz e tal e cara na verdade não ele só tinha que olhar pro lado dele e perceber que ele já tinha uma pessoa que reconhecia ele né que era um amigo dele de verdade que era o mob então ele só tinha que aceitar que cara já tem alguém ali saca já tem alguém que reconhece ele como alguém e nesse momento que ele para de ter essa sei lá quase como uma crise de identidade porque ele não sabe o que ele quer ele acha que ele quer reconhecimento que ele quer poder mas na verdade ele só queria um amigo então tipo parece bem clichê isso mas o jeito como é contado é muito bonito cara é muito forte sim sim ele me faz muita referência tipo por exemplo a gente sempre tem aquele amigo que quando tá contigo tu e ele sozinho ele é uma pessoa só que quando envolve muitas pessoas ele tenta sempre chamar atenção sempre tenta fazer coisas megalomaníacas sabe eu acho que muitas das vezes as pessoas não param pra perceber o que tem do lado né sempre querem tipo não todo mundo tem que olhar pra mim não se satisfaz com tipo nossa na adolescência na adolescência é o que mais tem cara é o que mais tem rapaziada quer quer mostrar ser alguém né mas no fundo é outra né e assim e eu não escapo tá teve um momento já contei aqui no Cúpula Cast que eu não falava pras pessoas que eu assistia anime ou que eu ouvia música de anime e tipo assim ó e realmente tipo era um traço da minha personalidade fazia parte de quem eu era mas eu realmente me sentia com um medo de ser julgado e então e olha que louco na verdade é o medo de ser você mesmo né cara olha que profundo e isso que no meu caso era uma coisa besta uma coisa idiota agora tu imagina com pessoas que tem que esconder quem elas são porque sei lá a família vai reprovar entrando num num papo de sei lá sexualidade coisa do tipo sabe gênero identidade então e as pessoas ao seu redor que são pessoas que teoricamente tu se importa muito né com a opinião delas e elas te reprovam te reprovam quem você é cara cara isso é muito errado é muito fodido sabe porque como é que tu lida com isso cara como é que tu lida com 14 anos a partir do momento que tu começa a fazer esse tipo de coisa a tentar ser quem verdadeiramente tu não é tu acaba não atraindo os teus semelhantes tá ligado porque por exemplo na época de escola eu sempre tinha aversão em mostrar que eu gostava disso e o fato de eu mostrar que eu não gosto disso eu não fazia amizades com o mesmo gosto que eu entendeu pois é então acaba que tu vive tu acaba te colocando no meio onde tu não gosta né então muitas das vezes você independente do momento que você esteja na sua vida um 13 um 15 você tem que ser você mesmo e tem que tipo falar com o amor das coisas que tu gosta pra outras pessoas que gostam da mesma coisa colarem junto tá ligado às vezes o cara gosta de sei lá o cara gosta de pokémon por exemplo e joga card game de pokémon e ele nitidamente mostra pros outros que ele gosta disso ele acaba atraindo pessoas que também jogam isso tá ligado então é muito é muito essencial isso pra vida inteira velho você ser não é você ser você mesmo porque você é muito clichê mas você ser autêntico você expor aquilo que você tem dentro de você o amor que você tem dentro de você isso essa transparência né cara que gera vulnerabilidade né que foi até a palavra que tu trouxe tu trouxe ela por causa da Brené Brown lá do Coragem Pra Ser é o Coragem Pra Ser é o Coragem Pra Ser o Coragem Pra Ser é uma autora de livros de livros cara é muito foda e o conceito de vulnerabilidade dela é muito foda porque ela fala que assim a confiança é tipo assim confiar nos outros que tá muito a ver com isso também tem a ver com o papo aqui é confiar essa vulnerabilidade é confiar aos outros aquilo que você julga importante então tipo assim contar um segredo seu pra alguém é uma coisa importante pra você e pra contar pra alguém tu tá tipo sendo vulnerável tá se abrindo pra pessoa então ter essa transparência e é muito difícil tu conseguir fazer isso se tu tá num meio onde tu acredita que as pessoas vão te julgar se tu gosta de uma coisa que tu acredita que as pessoas vão te julgar que a sociedade vai te julgar então e Mob discute muito sobre isso assim sabe tipo não pontualmente sobre até bom dá pra dizer que pontualmente sobre isso também mas é muito foda e não só com esse personagem a gente tem vários personagens passando por esse tipo de situação né tipo aquela menina do clube do telepatia lá né a galera que é junto com ela ali a própria Tsubomi né que é a menina que o Mob gosta ela é uma pessoa que é desinteressada mas ela fica fazendo a cara de que ela é boazinha pra todo mundo mas no fundo ela é meio que outra pessoa sabe então meio que tá tudo dentro do que a gente tá conversando agora e por isso que Mob é muito foda porra olha até onde dá pra ir com essa discussão sabe tá podemos entrar agora então nos momentos finais eu tenho algumas algumas coisas eu tenho uns questionamentos que eu não sei se eu não entendi ou se é assim mesmo ah vamos conversar vai Tsubomi ok esse personagem eu tenho um certo problema com ele que eu entendo que ele não ele como é que eu posso falar aqui a Tsubomi você tá falando da menina né é a menina Tsubomi ela é uma é uma coisa é tipo é um personagem que representa uma um ideal uma ideia né porque ela serve pro Mob ela serve narrativamente pro Mob ela não é uma personagem que tipo assim ela tem um desenvolvimento né tipo eu não vejo ela como um personagem bem humano como os outros personagens que estão na volta do Mob eu vejo ela como uma ideia né partindo desse ponto eu acho que eu acho legal essa contextualização até porque se o anime terminasse com o Mob e ela namorando bah seria bad total ia ser muito ruim o anime o final ia ser muito ruim ia ser estranho eu até cogitei porque quando ele tava naquela forma muito ruim também não sacanagem meu garoto ele ia conseguir bicho é uma palavra muito forte ele ia conseguir bicho torce pelos brothers não ia fazer sentido tá ligado não ia fazer sentido o arco a mensagem é mais profunda e mais completa dessa forma que foi dessa forma que foi mas o fato é o seguinte eu acho que apesar de ela ser um ideal uma ideia eu acho que talvez o final seria mais foda ainda se contextualizasse mais o personagem sabe porque o personagem ele é muito seco na minha na minha concepção ele é o personagem que menos foi trabalhado em três temporadas tá ligado até o até o grupo de 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 Psy foi muito mais trabalhado lá a Tome o Haruto lá e o deixa eu trazer um lado Dud que talvez talvez possa balançar a tua opinião mas será que não é justamente proposital porque pode ser pode ser é isso que eu tô falando na própria terceira temporada é discutido tá Mob mas vem cá o que que tu gosta nessa menina e ele não sabe dizer e nem a gente sabe dizer porque a menina não tem a gente não sabe nada da menina então não ela é linda ok mas ela é linda e ela foi parceira com o Mob quando eles eram pequenininhos então mas é isso que a gente tem mas eu entendo que não é importante ela ter desenvolvimento eu só acho que seria foda tá ligado eu acho que seria foda poderia ser importante poderia ser importante se a intenção fosse eu acho né aqui é minha visão né se a intenção fosse de fato mostrar que tipo ela é uma personagem mas eu acho que a intenção nunca foi essa a intenção realmente foi deixar ela rasa pro Mob poder ter essas próprias reflexões do que que ele curtia nela mas mesmo assim ele curtia e ele tinha que ir lá tentar ele tinha que mais uma vez sair da zona de conforto e levar a patada eu acho que eu acho que dá pra dá pra conectar com como ela é vendida como uma ideia de ideal eu acho que seria tipo a garota que todo mundo tem no ensino médio por exemplo entendeu o ideal é aquele negócio que não existe que é raso que é um negócio inalcançável talvez né isso 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 então eu acho isso legal porque tudo que é tão ideal assim é porque não foi tão explorado né é superficial porque não existe nessa parada essa utopia assim né então cara legal legal mas eu entendo só que voltando do de parando pra pensar naquela quebra de ritmo que teve do lance do Covinhas e ir pra esse arco mas no fim tinha que ser esse arco né se a gente parar pra pensar tinha que ser o conflito interior tinha que encerrar esse arco da Tsubomi então apesar de não ter tido tão cara de final de anime ele fechou bem a história né ou tu discorda tu não acha que ficou legal não pra mim pra mim fechou bem eu acho que a questão que é trazida nesse último arco do o mob enfrentar ele mesmo né eu interpretei como se fosse por exemplo a gente não pode reprimir o que a gente sente ou o que a gente é e a partir do momento que o mob ele fica naquele estado ele só sai daquele estado quando ele entende que ele tem que aceitar as dores ele tem que ser vulnerável com as coisas ele tem que se entregar pras coisas porque até mostrado em flashback que ele brincava com a Tsubomi quando eles eram crianças e o fato dele ter poderes é o que chamava atenção nela e a partir do momento os poderes acabavam não chamando mais atenção e ele reprimiu esse lado dele pra agradar uma pessoa né então acho que talvez até na vida dá pra botar isso até na vida que muitas das vezes a gente se molda pras outras pessoas gostarem da gente quando na verdade a gente não pode fazer isso a gente tem que ser 100% da gente a gente tem que ser vulnerável até como a gente comentou antes por causa que se você não for 100% você com as outras pessoas você nunca vai ser 100% feliz não mas você não dá pra manter uma máscara de 50% dude e 50% outra pessoa né e eu acho que isso casa muito só pra concluir eu acho que isso casa muito com o momento que no final o o reigen ele é 100% ele pro mob falando que não tem poderes pro mob ser 100% ele e encarar o tipo que ele tem esses poderes sabe eu acho isso muito muito poético muito foda sim eu sempre falo no trabalho que tipo às vezes vem uma galera que porque eu treino pessoas às vezes as pessoas vêm e falam a pessoa está tendo uma semana difícil porque está tendo sei lá problemas pessoais tu treina pessoas fomento corporal trabalho com capacitação de vendas enfim treina coisas várias coisas vamos lá aí quando eu estou conversando com as pessoas as pessoas vêm com o papo de que ah eu estou com problemas em casa e não sei o que mas eu sei que eu tenho que separar eu sei que no trabalho eu tenho que ser outra pessoa não sei o que eu sempre interrompo a conversa nesse momento e falo cara eu sei que está no senso comum e está no sei lá está no boca a boca das pessoas esse lance de falar que na vida pessoal uma coisa e no trabalho é outra mas eu não acredito nisso eu não acredito nisso eu não acredito nem que eu acredito nisso todo mundo me dá uma quebrada a hora que eu falo isso porque tipo cara eu realmente não acredito nisso tá então tu é tu então tu é tu fora daqui tu é tu aqui tá então porque muito fácil quebrar isso é assim cara vamos lá o cara que sei lá que trai a mulher o cara que trai a mulher o cara que trai a mulher esse cara ele tem alguma coisa complexa aí na personalidade dele alguma coisa errada né vamos colocar assim não é legal e esse cara ele vai trazer esse comportamento em algum momento pra dentro da tua empresa pra dentro do trabalho é óbvio isso faz parte do cara sabe não tô dizendo que tá certo tá gente mas existe não quer dizer que ele não pode mudar também mas não tem essa de pessoal é uma coisa e profissional é outra sabe e aí voltando por exemplo do Dude né voltando planeta terra aqui eu quero dizer que não tem como o cara ficar fingindo ser quem não é porque isso cansa isso estressa e é justamente isso que acontece em mob a porcentagem vai subindo porra e eventualmente ela explode e merda acontece e ele se arrepende sempre que explode ele se arrepende ele não quer que isso aconteça porque ele continua reprimindo esse lado e ele não ele meio que não quer admitir que ele é essa pessoa também sabe então cara excelente velho não tem como conversa sobre muitas coisas é muito amarradinho tipo começo, meio e fim assim e não tem cara não tem e a cereja do bolo é ele tomando um fora entendendo que a vida é assim tá ligado você vai ser você mesmo e você vai se fuder querendo ou não tá ligado mas vai e ele quebra né cara dói dói ele chora e cara e faz parte da vida tá ligado você ser você mesmo e você se quebrar às vezes porque por causa de uma pessoa faz parte da vida assim né e não é por causa que acontece isso que você vai parar a sua vida tá ligado eu acho que não é nas decepções que cara não é uma decepção que vai tipo arruinar tua vida tem uma história cara essa história que já que tu foi pra pra Marte eu vou pra Plutão agora tem uma história muito foda que eu li recentemente que é do acho que David David Mustaine que David Mustaine ele era um adolescente de vinte e poucos anos né em 1980 e ele participava de uma de uma banda de heavy metal e o sonho dele era cara até era tocar pros Estados Unidos inteiro tá ligado e em uma vez quase fechando o contrato com uma gravadora ele tava ele tava voltando pra Los Angeles que é a cidade deles né ele foi expulso dessa banda né e cara foda tu foi expulso da banda tu de heavy metal que o sonho dele era tocar por todos os Estados Unidos em shows lotados e ele tava quase fechando com uma gravadora e ele voltou a estacar zero né foi uma decepção na vida dele e a partir desse momento aquela banda que expulsou ele continuou seguindo o sonho né e o nome dessa banda era Metallica né ele foi expulso do Metallica no começo de carreira se ele tivesse é tomado essa dor pra si e não entendendo que aquilo é uma fase da vida e lutado hoje ele não seria quem ele é né hoje o David Mustaine ele é o o criador do Megadeth né Megadeth é uma das bandas mais famosas do heavy metal então o David Mustaine eu tiro como exemplo de que nos piores momentos é que a gente tem que continuar lutando tá ligado porque isso faz parte da vida tá ligado essas decepções que o mob teve fazem parte da vida então a gente tem que continuar tá ligado exato e sempre se permitir sentir né cara eu acho que mob também é muito sobre isso assim porque ele é um cara que de certa forma o que ele tava reprimindo eram os sentimentos dele e e isso até fica bem claro quando porque ele percebe que quando ele se solta demais ele acabava influenciando as pessoas ao seu redor por causa dos poderes dele e foi quando ele machuca o irmãozinho dele quando eles eram crianças e tal ele começa a se fechar ele começa a ficar com a cara de mob né que inclusive é uma piada que mob no japonês é meio que é quase eu não lembro exatamente mas é tipo como se ele fosse da multidão é como se ele fosse um cara qualquer então tipo o apelido dele é tipo um cara qualquer saca e ele começa a se fechar e realmente pra não se destacar ele tá se reprimindo né cara então de novo né como o Duri falou tem que olhar pra situações tem que sentir tem que evoluir e mob é sobre tudo isso cara e por isso que mob é muito foda então se você ouviu até aqui velho você não assistiu essa porra você pegou bom spoilerzinho outro aqui mas se você não assistiu mob cara vai por nós e vai assistir mano é se tu não assistiu é um lunático né talvez nós estamos falando de um dos animes que mais vai ser lembrado daqui a 10 anos cara foda espero estar podendo conversar sobre mob eu acho que eu consigo botar tem uma caixinha na minha cabeça que tem vários animes fodas tipo tem quem topa Guren Lagan tipo Stainsgate eu acho que mob ele pulou dentro dessa caixinha entra e tá ali do lado dos grandes tá ligado e eu fechei essa caixinha cara entra por causa que ele sim é um puta anime pra tu recomendar agora que agora que ele tá completo cara exato pois é três temporadas né cara dá pra matar então porra irado cara irado se fosse pra fechar com uma notinha Dudi nota puta 100 excelente muito bom velho 100 acho que 100 não tem como não dar uma nota dessas 100 100 é perfeito 100 de 10 100 é perfeito casou 100 100 barra 10 perfeito não gostei 100 não gostei e a pergunta relâmpago tu tem pra nós mano ou tu não tem eu tenho eu acho que o que faz pra você o que faz pra você mob ser tão especial olha aí quem não consegue responder tem que assistir é isso é verdade tem que assistir o que faz pra você mob ser tão especial quer responder essa André eu acho que a gente já respondeu já bastante a gente já respondeu né mas eu queria saber eu queria saber das outras pessoas perfeito olha aí então vamos ajudar o Dudi gente comenta aí embaixo no Youtube dá pra mandar também via Instagram ou outros canais mas se você mandar no Youtube pode ser que seu comentáriozinho seja selecionado aí pra ser lido né então tem vários comentários a gente vai ler comentar e discutir sobre vários provavelmente a gente vai relembrar alguns episódios gravados né Dudi relembrar algumas provavelmente semana que vem já é o episódio dos comentários tá só pra reiterar aqui isso claro semana que vem tá acabando o mês né então cara você tem uma semana aí pra comentar uma coisa bacana aí nos episódios da Cúpula que você pode aparecer no episódio beleza e cara Dudi é isso Mob Cycle foda foda tristeza mano um buraco no meu coração foi feito e agora quem irá substituir eu quero não só quero agora o pessoal que ficou até aqui eu quero que vocês saibam que o One já tá escrevendo outra história e ela já tá sendo publicada né é verdade né cara e já tô e o pessoal tá falando que realmente tá muito bom então eu estou eu estou não é que eu tô cravando aqui cara eu tô pra dizer que o One pode se tornar acho que talvez um o único autor a só emplacar tá ligado porque se ele conseguir fazer três obras emplacarem o cara pode pedir música no Fantástico é isso Curti Dudi Versus é o nome da história é uma história que se passa no mundo de fantasia em que os humanos são oprimidos há séculos por demônios liderados por Lordes das Tevas e seus 47 generais caralho a humanidade então se junta para reunir 47 heróis entre eles para unirem forças e derrotarem as criaturas agora olha pra cá pra ver se tu acha algum parente do Saitama ou do Mob aí nossa o cara ali é muito parecido com o Hagen o protagonista é muito parecido com o Hagen nossa pesquisa aí pra tu ver depois nossa depois eu vou dar uma olhada aqui velho nossa ele é muito parecido com o Hagen e o carinha que voa do lado dele é muito covinhas mano genial velho genial mas tá bem no comecinho né então acho que não vale muito a pena agora né ah eu vou ler eu quero ler deixa eu ler lê então mas é isso partimos é isso gente partimos muito obrigado pra quem ficou até aqui um grande abraço não se esquece de comentar não se esquece de curtir esse episódio e se inscrever no canal caso você não se inscreveu ainda e pra aqueles que ouvem no Spotify gente dá as estrelinhas lá no episódio não custa nada é só uma vez que você tem que fazer isso no episódio não né você vai lá no Cúpula Cash bota as estrelinhas que você acha que a gente merece pra que o Spotify entenda que tem bastante gente ouvindo o Cúpula Cash e por isso ele recomenda mais e mais o programa valeu então muito obrigado de novo um abraço boa tarde boa noite bom dia falou falou tchau tchau